Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Fiat Uno Vivace 1.08 válvulas flex Veículo do ano de 2012 Completinho Aro 13 com perfil 16570 Veículo já vem com calotas, manuais, chave e reserva Veículo duas portas Só pra vocês a parte interna Os bancos todos desenhados do Uno Vivace Dando um visual mais atraente pro veículo Os bancos traseiros possuem costas de cabeça Veículo possui vidros e travas elétricas Veículo com baixa quilometragem Apesar de ser a versão básica do Uno É um veículo pra quem busca economia Uma excelente relação e custo benefício É um veículo com baixo custo de manutenção Ideal pro dia a dia, pro trabalho É quem roda bastante Custa pra vocês o porta-malas Essa versão nossa conta com brake light Só lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo Historia que é alterar Esperante que você tá comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Daí Fiat Uno Vivace Só aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carina Florencia Número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso E ainda faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com Essa é Classific Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos Aceitamos o seu usado na troca Vem pra loja venda!